É mais ou menos assim A reagem é real da paixão Me prende em sua mão, faz um carinho Essa princesa me mata É um dobro selvagem na arena do meu coração Simbora sim! O seu corpo de viola caipira Que vontade de tocar quando vejo Ligada na turbina, piano essa menina Parece um avião sertanejo Sorriso lindo, boca vermelha Muito gata numa despecolada Por ela eu pago a prenda e dou minha faceta Com tudo de porteira fechada, bebê Ela é fera, muito fera Fera intomável que namoro não se cansa Mas quando eu jogo meu laço e prendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa, bebê Ela é fera, muito fera Fera intomável que namoro não se cansa Mas quando eu jogo meu laço e prendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Seu corpo de viola caipira Que vontade de tocar quando vejo Que vontade de tocar quando vejo Ligada na turbina, piano essa menina Parece um avião sertanejo Sorriso lindo, boca vermelha Muito gata numa despecolada Por ela eu pago minha faceta Com tudo de porteira Com tudo de porteira fechada, bebê Ela é fera, muito fera Fera intomável que namoro não se cansa Mas quando eu jogo meu laço e prendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Ela é fera, muito fera Fera intomável que namoro não se cansa Mas quando eu jogo meu laço e prendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Ela é fera, muito fera Fera intomável que namoro não se cansa Mas quando eu jogo meu laço e prendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Que festa maravilhosa, que energia!